Música 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 Não, não, não. 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 não, não. não. não, não. 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 não, não. 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 Frúsia dóis não exhale, não diga. ligando o anoENTERO, Ativeça com água ícã ziet. Daqui estão descapodidas. Minus até se tem espaço no mundo. Nunych não deixe ainda. Mas menos ele não deixe quando desejar. Lemuse, em momento em momento em quê? Isso parece estar lá. 화번hada em pesaditas. Amém? Então, o que é isso? Eu disse que as pessoas estavam sofrendo. Dos anos atrás eles estavam ali atrás dos anos atrás, eles estavam ali atrás deles e não foram usados. E esse ano atrás agora não foram usados. E essa é a hora de chegar a cada vez. Aí eu estou a cada vez mais nessa matemática então. Então o meu filho diz que eu sou a mãe de hoje em dia para o tempo. A morte hoje em dia, longa vez que eu estou comendo, eu não tenho nada pra um bíg se embora. Apenas por isso, é que os homens. Apenas por isso. O que é que se faz? É que eu acho que irmos a gente. Mas a gente tem. Então, o que é que não se lembra? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? O que é que é isso? E aí, gente, 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 gente. que eu disse... No tenho que dizer... não sei lá... e o papá brilheca não é um descegaça. Não está... O papá... Quando são sozinhas... Não sei lá, mandou um descegaça. O que... Porque o que tem trajo... Mas se eu.... nos livros, nós, nos livros... ea vizê ele alíma este se truam é o mar O que é o que é? Então, o que você quer dizer, você quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 19, 20. Tau-pa-ra-pa. Tadi a zang le-tum-po-me. Nós douta zang aro a-ti-nata-wi-ha-pune-touta-wa-ta-ng-a-po-n-se-gura-xi-pare. Pira-ma-aruba-liba-n-go-ro a-ru-ba-zang-liba-atai-me-na-me-pi-tah-pare. Agata-nin-sa-yarnabum, wain-a-nin-sa-yarnabum. Akin-si-nyarnabum, ni-wa-ti-nyarnabum-ti-nyarnabum. Eri-a-tetet-yarnabum-de-ah. Eri-a-tet-yarnabum-de-ah. Eri-a-toe-n-a-dil-o-ba-ung-di-ma-tua-pi-tah-za-bha-jout-lee-sura-bha-y-a-that-ho-au-ma. Eri-a-kang-jong-la-re-kha-ja-i-ang-e-ra-sharu-tu-y-ya-ma-fie-pare. Então, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Ok, se dizeste, onde tem ficou, o primeiro, o segundo, o primeiro, o segundo, o primeiro, o segundo. O segundo, 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 o primeiro. Em uma mão de quanto ao segundo, meu último, quando o segundo, E aí Se arobrita-nhe seis sacová-xire, não? Ele seis sacová-mamila, que parama-nabá vale, upiká-tani-ná seis nabá, não? Ele upiká-tani-ná seis nabá nega davá-di-á-gudala-huipé. Davá-di-gudala-huipé. Ero-di-apé-bu-ngá-á-lu-ngá, ele-á-gudala-huipé. Upiká-tani-ná seis nabrita-nhe tijá-re-viá. Pois dá,θηadom áheão-ngáá-bou-guipé. Lura-ná-mã-nihê, se arobrita-nhe six nabá-long-ngá. Se arobrita-nhá-ngá-giมá-ngá do guardo-ni-o-guipéon-ngá, arobrita-nhe-abé-bou-ngá-muipéon-guipéon-ngá, se arobrita-nhe am 아주 nabá-l tie- gutsable. Se arobrita-nhe-r Adam, se arobrita-nhe sabá-gudala, se arobrita-nheRelua-ngá-ngáiné. Sabe, se arobrita-nheоздamo, E aí Não tem nada, não tem nada. O que é o que é? dê alumber na pouco é um shit que nada não tem nada ro Gotcha Maria bebê Sarah Tao tecla Ayam a t meditating paramida viewers what the O que é o que é? Douda-vada-ngá-bong-do-má-chuen-do. Rú-ba-biam-má-se-bong-do-náy. Aria-bogo-xipa-ne. Bú-do-xen-tí-he-tá-bá-fú-yue. Bogo-gú-bá-xí-náy-náy-náy-náy-kê-dê-má-chê. No xéadu-gu-ná-gá-chín-káy-náy-lí-dá-sú-lá-a-tín-nyá-tá-bong-né. Douda-vada-ngá-bong. Dí-á-tí-nyá-tá-sú-lá-rá-tí-nyá-sú-lá-tí-nyá-tí-nyá-tí-nyá-mé-sí-fu. Tí-nyá-mé-sí-fu-u-sú-lá-sí-te-mé-sí-fu-bó-pá-pá. Sí-mé-sí-fu-ne-yú-gyvé-xí-vé-xí-der-bya-má-há. É-di-áti-gá-tá-b-bya-má-ry-a. Yú-gy-vé-xí-der. O Arubaba Biamari Anan e vai se de. No, Drô Chiarra Yogi vai se de. Biro Tô Dharu Atasa, Tô Dharu Sinh Cheira, A Watasa Bung Tana. Tata Sinh Bung Tana Sinh Specia Bupia, Eta Gato, A Tupou Me, Eta Di Bumma Nautau Sia Ruh Tui Me, A Nagaan, Yanghandari vai se de. Dajok Di Chow Bung Chin, Lai Cian e Se Bumma, O?", que vaiổi maisön aby? Vemos no poder. Feminha é toda essa carne, Não é só quem quekam, os vamos lRockers de Méta, escolhendo o conhecimento inar a vene. Coitamos a vene, Asia O Bena, não é só ou não, güvenha variada de Convimento, Eri zangkudokan a acire, teien, erri zangkubire, tuai de parma zangtombouma, xarua atuaviro biamma atuapcheta ave. Xarua, não te coa puduzenzo, indima biamma atuapcheta ole, puduzenbe po. Hobi no? Xarua, dutia zangyai, dutia zangbouma atuaviro biamma atuapcheta mapo, bia, era puduzenbe. Eri zangkudunac, dutia zangkudutunac, bia, muhde, pepele, pia, undamati ba, erri zangkuduna, saraom soviya atuapcheta mapo, ya ne ch하기 po nii e nii, Bia, che gi Venus ora tuapcheta mapo, da, mohde ve e bia. P�nsá non há comém mantenhamento, casado pelos alhos, o paiano temperada, fora o paiano avosamentos originais, e o paiano naاب askado a즙 para quê até dentro de outras gostações, e a cara não conseguiu amanhecer a maioria dos anos, mas como o paiano dizide, o paiano fica a verdadeira mesma coisa, Não esteja bem. Chega lá. Eu me chamo de filho a nossa mãe. O que é isso? 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 O que é isso?